As previsões para os cancerianos agora em 2015 vão estar bem drásticas. Eles vão estar como se estivesse tudo ou nada, principalmente no campo afetivo. Aqueles que já têm um relacionamento, eles vão estar exigindo muito mais do parceiro, exigindo bastante do parceiro. Aqueles que estão solteiros, eles já vão ficar muito mais retraídos. Vão precisar estar mais saudosistas, pensando muito mais no passado. Então, para esse canceriano, para os cancerianos agora de 2015, evitar mágoas e ressentimentos do passado. Até porque é preciso eliminar todo esse passado, toda essa semeadura que foi feita em 2014, para você conseguir galgar esse 2015. Para o canceriano, vai ser um ano muito mais beneficiado para os estudos e para o campo do trabalho. Para o canceriano, vai ser um ano muito mais complicado.